Fala rapaziadinha do canal, rapaziada vídeo da mel aí pra vocês A mel aí que tá estourando rapaziada, tá explodindo aí Logo logo os filhotinhos do Oro estão saltando rapaziada Os netinhos do Taurus aí, do Liutir Rapaziada, vou mostrar um pouco do lugar aqui, onde a mel é criada rapaziada Tem uma vida aí que todo putibu queria ter rapaziada, solta aí, a maioria do tempo Os patinhos rapaziada Olha o que não saia de engato Rapaziada Se inscreve no canal aí, se não tá ativado o sino rapaziada, ativa E que vai ter vídeo aí dos filhotinhos aí direto no canal rapaziada Deixa o like, tamo junto